Não é Natal, nem ano bom Nenhum sinal no céu, nenhuma manjedon Nenhum motivo, nem razão Quando a saudade vem, não tem explicação Já sei, estava assistindo o vídeo e achou pouquinho? Quer conferir mais? Então vai lá no gshow.com Que você vê tudo inteiraço no maior astral The Voice Kids com vocês